Estados e municípios têm até 8 de setembro para preencher o relatório de monitoramento de operações, o Remo. Este documento permite ao governo federal saber de que forma e aonde os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento estão sendo aplicados. A repórter Priscila Machado conversou com a diretora do Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades. O preenchimento do relatório deve ser feito a cada seis meses e é obrigatório para as obras que receberam recursos acima de R$ 9 milhões. Diretora, que operações são essas que precisam ser prestadas contas nesse relatório? As operações que estão inseridas no PAC para urbanização de assentamentos precários e para saneamento integrado. Agora, recentemente, no segundo relatório, a gente incluiu também as operações de saneamento integrado. São obras que envolvem não só a parte física, de engenharia, a parte de saneamento, de infraestrutura, de produção habitacional, de melhoria das casas, mas envolvem também aspectos sociais, de trabalho social nos componentes de mobilização e organização da comunidade, de geração de trabalho e renda, de educação ambiental, a parte de regularização fundiária e, em alguns casos, a parte de recuperação da área degradada. E quem deve responder a esse relatório? Quem responde são os tomadores de recursos, no caso, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quais são as informações que ele precisa responder? Primeiro, ele presta informações da obra como um todo, dos aspectos sociais da intervenção, que são esses de desenvolvimento da própria comunidade, a parte de recuperação da área degradada, assim como os aspectos relacionados ao licenciamento ambiental e a regularização fundiária da área. Tem um aspecto importante que a gente coloca logo no começo do relatório também, é para que o tomador coloque as dificuldades que ele tem de implementar a operação, em que medida o Ministério pode ajudar. Obrigada pela entrevista. Lembrando que estados e municípios têm até 8 de setembro para responder o relatório.